Olá, eu sou o Dijani da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje da oficina Reciclar é Vida, eu quero mostrar como reaproveitar um pedaço de MDF. Essas madeiras que são usadas para fazer alguns móveis, elas são facilmente encontradas. As marcenarias que produzem os móveis de MDF costumam descartar as peças pequenas, mas é possível fazer diversas peças reaproveitando esses restos de madeira. Hoje eu quero mostrar como fazer um porta-cordões, reaproveitando esse pedaço de MDF. Vamos lá ao passo a passo. Você vai precisar de uma furadeia com uma broca para madeira na espessura de 2,5 mm, um arco e lâmina de serra, esquadro, uma trena, pode ser também uma régua, uma chave Philips, um lápis para marcar as peças, uma lixa fina, dois parafusos com 25 mm de comprimento por 1,5 mm de espessura, com rosca soberba para madeira, e um pedaço de MDF com aproximadamente 10 cm de largura por 40 cm de comprimento. E os equipamentos de proteção individual, luvas, máscara e óculos de proteção. Lembre-se de usar mesmo nos trabalhos pequenos. A peça terá os rebaixamentos na parte superior, para que possam ser pendurados os cordões. Vou posicionar o esquadro debaixo da trena, de forma, ao medir, já fique marcado e eu risco. Vou marcar a 2 cm da borda. 2 cm, vou riscar. Esses primeiros 2 cm terá rebaixamento e também a 4 cm. Vou marcar também a 4 cm. Posiciono o esquadro. Ele está encostado aqui por completo. É sinal que está esquadrejada a peça. Aí é só riscar. Certifique-se de que ficou bem marcado. Pode retirar. Duas marcações. Uma a 2 cm e uma a 4 cm do final da madeira. Agora eu vou marcar a lateral. Eu preciso colocar uma marca a 4 cm da lateral. Vou marcar aqui. E do outro lado também. Com o auxílio do esquadro, apoio o esquadro na parte de cima e marco a peça. Essa peça já estava no esquadro. Mas quando você pegar uma peça e não tiver a certeza, primeiro deverá fazer um corte para deixar essa parte de cima esquadrejada. Do contrário, vai sair torno. Posiciono o esquadro também e marco a peça. Nesse espaço de baixo, vou fazer uma marcação a 2 cm da borda. Do outro lado, também a 2 cm. Apenas no espaço da linha de baixo. Apenas no espaço da linha de baixo. Está marcado para fazer os cortes. Para não ter dúvida em fazer os cortes em local errado, eu vou marcar um X onde não será retirado. Esse espaço e esse espaço. Esses dois retângulos não serão retirados. Serão retirados os retângulos das bordas. E serão os rebaixamentos do porta-cordões. Agora eu vou fazer a marcação do comprimento da peça. O porta-cordões terá 25 cm de altura. Aos 25 cm, marco. Após marcar, posiciono o esquadro. Certifique-se que está bem encaixado e risque. Então agora eu vou realizar um corte aqui e nas marcações que foram feitas aqui. Após fazer o corte daquelas marcações, me restou esse pedaço de madeira com 13 cm de comprimento. Eu vou utilizar esse pedaço de madeira para fazer o apoio do porta-cordões. A parte que vai ficar atrás dele, para sustentar ele, para que ele possa ficar em pé sozinho. E para fazer essa madeira que vai apoiar, eu vou marcar 4 cm da lateral para o centro. E com uma régua ou com um esquadro, eu posiciono ao extremo aqui, na quina da parte de baixo, até a marcação que eu fiz a 4 cm. E risco. Vou fazer o corte agora na diagonal. Foi feito o corte em todas as peças. Lembrando que eu retirei 2 cm da borda na parte de baixo, 4 cm na borda na parte de cima. Essa peça já está pronta. E essa foi feita um corte na diagonal, de forma que elas possam ficar assim. Após realizar os cortes, é preciso lixar. O corte foi bem preciso. O MDF a gente não pode cortar com uma lâmina grossa. Eu fiz os cortes utilizando uma lâmina de serra, bem fina. Então acaba não deixando nenhuma rebarba. Mas mesmo assim, é preciso quebrar essas quinas com uma lixa fina. Essa peça que foi cortada, ela tem um lado com 90 graus. E no outro, ela tem uma leve inclinação. Está em diagonal. Essa parte que está com essa inclinação, é que eu vou posicionar em um dos lados do porta-retrato. Vai ser a parte de trás. Bem ao centro dele. E para fixar, vou fazer duas furações e colocar o parafuso de rosca subendo. Furações feitas. Posicione a madeira sobre a outra. E é hora de parafusar. Viram só que peça simples de ser feita e precisa de pouco material. Com um pedaço de MDF, com uns 40 centímetros de comprimento, foi possível fazer esse porta-cordão. Uma peça muito útil para você poder organizar os cordões aí. principalmente aqueles que costumam embolar. Aqui no suporte, não acontece isso e fica separado. É possível fazer muitas coisas com essas peças de MDF. Encontram eles em várias cores, branco, colorido, esse com uma tonalidade de madeira escura e dá para usar para diversas peças. Vale a pena reaproveitar essas madeiras. Não dá para usar em locais que vai precisar de ter contato com a água, que existe a possibilidade de ter contato com a água. Porque o MDF, em contato com a água, ele incha e estraga. Mas se for para usar em ambientes centros, excelente. E ele já é uma peça que vem com ótimo acabamento. Espero que tenham gostado da videoaula de hoje. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima!